Oh maravilha do céu, oh glória! Eu imagino Jesus chegando para Pedro, depois de Pedro ter trabalhado a noite inteira e não ter conseguido pescar nada, aí Jesus sobe no barco de Pedro e começa a ensinar a pregar a palavra de Deus. E aí Jesus manda Pedro ir para o alto mar. E aí Jesus diz aí, lança aí a rede, aí diz, Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra lançarei a rede. E eles lançaram a rede. E a Bíblia diz que eles colheram a grande quantidade de peixe que quase a rede se rompia e o barco ia apicar a ponto de pedir ajuda para os demais companheiros que estavam em outro barco. Jesus é fiel e maravilhoso. E os discípulos fizeram uma pesca maravilhosa. Porque eu tenho que dizer que em 2023 a sua vida vai ser uma pesca maravilhosa porque o Senhor é aquele que dá ordem. Ele tem o poder sobre as águas do mar, tem o poder sobre o sol, a lua, a natureza. Ele está no domínio de todas as coisas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua família. Deus continue te dando vitória, te abençoando, te prosperando porque o Senhor é fiel e maravilhoso. E um forte abraço em nome de Jesus.